Fala pessoal, beleza? E aí pessoal, hoje nós vamos falar sobre alguns detalhes aqui do PA-3000 revitalizado com a placa PAC-3000, que é essa plaquinha que vocês estão vendo aqui. Eu já falei em vídeos anteriores aí, a esse, sobre esse amplificador e o que estava sendo feito para dar uma melhorada na parte de equalização. Então eu dei uma melhorada substancial na parte de equalizador. Essa unidade que eu estou montando aqui, gente, é a minha unidade, ok? E vou colocá-la à venda assim que estiver pronta. Está ainda a fase de montagem. O potenciômetro de balanço e volume com loudness é um potenciômetro difícil de ser encontrado. E às vezes você acha muitos equipamentos com desgastes aí bastante acentuados. Então o que fazer para poder substituir esse conjunto aqui, tá? Eu estou procurando no AliExpress, em alguns fornecedores, se eu ainda encontro um similar a esse. E parece que eu tive uma boa assertiva em fazer essa pesquisa. Então eu comprei dois potenciômetros para fazer testes conforme está aqui, né? Só que tem um detalhe. Eu não encontrei com 250K nem com, se eu não me engano, 100K. Não encontrei nem o próximo valor. O que eu achei foi de 50K e de 100K. O que eu vou fazer é refazer essa placa inteira. Com isso eu vou também dar uma melhorada no pré-amplificador mais ainda. Esse pré-amplificador, ele é realimentado. Então você perde muita qualidade do amplificador com ele atuando. Então eu vou preferir fazer uma equalização primeiro e depois ir para o estágio aí de amplificação, ok? Com a placa nova, eu vou ter a possibilidade de colocar capacitores maiores aqui de altura, né? Sem empatar, porque esses capacitores são difíceis também de serem encontrados. Eu dei uma sorte e comprei um lote de 60 peças, né? E praticamente já está acabando aqui de tanto refazer revitalizações. Então essa aqui é a nossa, se eu não me engano, 16ª revitalização. 16ª revitalização. E eu acredito que deva ser uma das últimas, porque eu não estou encontrando mais esse capacitor. E sem esse capacitor, inviabiliza a instalação correta da placa do amplificador, tá gente? Vocês podem dobrar aqui, botar o capacitor deitado. Tudo bem, sem nenhum problema. Mas eu me preocupo muito com a estética do amplificador e também com a forma de arrumação. Porque se você, uma vez que você colocar ele deitado, você vai ocupar os pontos de interligação do amplificador. Mas, como eu havia dito, né? Eu estou fazendo uma nova placa. Não é para agora, ok? É uma placa que tem detalhes a serem verificados, tipo posicionamento, para bater com a furação do gabinete. E depois que isso for feito, é mais tranquilo que eu posso elaborar uma placa de face dupla aí. Com dois amplificadores montados na própria placa. Não precisar mais desse acessório aqui. Mas o PAC, gente, ele tem uma... É uma solução, né? Muito adequada para quem entende da seu PA. E que é, de certa forma, mantê-lo sempre funcional. Então, o que eu acredito é que fazendo uma limpeza no ultrassom já melhore o potenciômetro, os potenciômetros. Esse até a gente encontra com facilidade, tá, gente? Esse mesmo são potenciômetros similares de 50K, duplo. Eles não são baratos, né? Custa em torno mais ou menos de uns 15 a 20 reais, a depender do fornecedor que você pegue. Eles são bons potenciômetros. Não é igual ao Alpes, né? Mas quebra um galhão. Como você mexe pouco no circuito de equalização, normalmente você atua mais no volume, no balance. É um elo bem delicado esse tipo de potenciômetro. Mas eu vou buscar a solução para resolver esse problema. Então, a placa já está montada, mostrei para vocês, ela está invernizada. É uma placa que estava com determinado nível de corrosão. Eu tive que fazer uma decapagem aí, conforme vocês observaram. Todas as trilhas aí foram ressoldadas. Tudo foi refeito. Para ficar em conformidade aí com o amplificador. Então, essa placa está bastante funcional e eu acredito que vai durar ainda um bom tempo. As trilhas de cobre estão perfeitas. Sem nenhum tipo de corrosão na trilha. Existia corrosão na parte da máscara de solda. É natural pelo tempo, né? Então, aqui você tem chaves revisadas. Chaves seletoras está boas. Eu medi a isolamento dela, está bom. Também a parte de contato. Os potenciômetros de grave e agudo são novos. E o potenciômetro de volume também. Então, eu vou disponibilizar para vocês. Quem pode adquirir esse amplificador na loja. Pode ser pago em quatro vezes sem juros. Pessoal, vale a pena você investir. É um excelente amplificador. E agora, melhor ainda, com o PAC 3000, tá, gente? Transistores originais. Eu tive o cuidado de fazer essa pintura. Essa pintura aqui, gente, não é uma pintura definitiva, tá? Ainda vai ser feita uma outra pintura. Não, pintura que foi feita no calor. Ou seja, para poder você ter maior resistência da tinta. O transformador também foi ajustado. Troquei todos os cabeamentos. Para que funcione e mantenha aí a integridade de isolamento. Troquei tudo. A chave seletora tá boa. Vou fazer a parte agora de montagem da parte de energia. A parte também da chave seletora aqui. Fusível. Vou colocar o cabinho. A parte de dissipação também tá pronta. Ok? Eu dei uma incrementadazinha. Essa é a parte, gente, mais chata para fazer. Você tem que pegar essa barra de alumínio e fazer esse corte. Por causa dos capacitores eletrolíticos que ficam aqui. Esses dois. No nosso manual, quem adquire nossas placas, vai todo detalhe de como construir essa hastezinha. Essa barra aqui. Não é difícil fazer, mas é ruim fazer a centralizagem. Então, tem todas as medidas já para que você possa fazer a sua montagem do PAC 3000. Um detalhe. A espessura é de 4 milímetros. Tem que ser bastante espessa e isolada. Eu botei aqui, no caso, esse termocontrátil, mas ela pode ficar sem isolamento. Eu botei mais para poder dar maior pressão nos transistores acoplados termicamente. E fazer uma boa limpeza desse módulo aqui. Depois que eu fizer tudo isso, estiver acoplado termicamente, eu tenho que botar o ciglés aqui no fundo. Que é um isolador, para que não tenha contato elétrico com o transistor. Geralmente, eu coloco individual, até para economizar. Esse é o transistor dos multiplicadores de VBE, do canal 1 e 2. Ele tem que ficar termicamente acoplados no dissipador. Então, quando eu coloco a chapa, ela também aperta esse componente aqui no dissipador. Ok? Então, é uma ligação fácil. Todas as explicações estão no manual. Temos os vídeos que explicam também com detalhe como é feito. Esse aqui pode também ser seguido, né? Caso vocês queiram pegar alguns detalhes. E aí, a gente faz a parte de montagem da placa, em seguida, nesse dissipador. Mostra para vocês. Vou remover a parte que eu não vou mexer agora. Então, como é que faz a montagem? Vou tentar fazer aqui com uma mão. Vou mostrar para vocês. A primeira parte que é colocada é a parte de base, tá? Ela praticamente é um trilho alargado, né? Então, tem que ter um encaixe perfeito. E observe aqui que você tem a furação, né? Para ser fixado. Então, isso aqui é uma forma de você começar a fazer a montagem, né? Então, fixa essa placa. Estou tentando fazer, gente, aqui com uma mão só, tá? O correto é você usar as duas. Então, eu fico esse primeiro parafuso. Não tem que saber. Esse outro aqui, gente, eu coloco com esse conectorzinho aqui para fazer o aterramento, tá? Da placa de pré-amplificação. Eu vou mostrar agora como é que fica, porque eu vou mostrar agora o detalhe da montagem aqui. Vou tentar fazer, tá, gente? Porque com a mão é complicado. Então, como é que é feito aqui? Eu coloco a chapa. Você vê que ela encosta aqui, mas é provisoriamente. Depois que você aperta, fica livre. Ok? Então, tudo isso tem que ser verificado com calma e precisão. Então, colocou aqui o amplificador no lugar. A gente começa a fazer o aperto. Você vê que começa a ter a folga, né? Foi feito, gente, de tal maneira que não incomoda o parafuso depois. E ele senta ali, ó, no transistor drive. Então, por isso que eu também coloquei o isolador. Então, quem for fazer essa montagem, é observar esses detalhes, que são importantes. Então, ele fica assim, ó. Deitado em cima do transistor. O transistor já sai montado, né? Então, você só tem o trabalho de fazer a haste. Eu não vendo a haste. Aqui você parafusa, né? Então, você tem um contato mecânico bem legal. Depois eu faço a montagem. Dos demais, né? Eu só coloco aqui para vocês verem, tá, gente? Essa última placa que a gente instala é essa aqui. É a última placa. Depois que estiver tudo conectado, inclusive, aqui, ó. Tiver os conectores aqui. Conectores de aterramento da caixa de som. É o último que a gente liga. E depois você vai passar aqui por cima. O pré-amplificador, né? O cabo que vai ligar nesse conector aqui. E outros conectores que dá para você fazer a sua instalação. E por último, a fixação da placa do amplificador em si. Ok? Então, é uma etapazinha fácil de ser feita. Não é complexa. A placa já foi feita sob medida, né? Eu faço os ajustes, simplesmente. Para que a gente possa tornar fácil, né? Para quem for fazer. Eu só recomendo, gente, que quem for fazer essa montagem. Utilizar material de boa qualidade, tá? Capacitores bons. Fazer o recap completo. Eu vou mostrar para vocês em outro vídeo. Como ficou a placa depois que foi feita a revitalização. A placa de pré-amplificação, né? Que eu troco todos os capacitores. Aqui também. Alguns capacitores aqui foram trocados para fazer ajustes mesmo. De frequência. Todas as chaves são limpas. Eu uso um ultrassom para fazer a limpeza. E não aplica, gente, óleo desengripante. Se aplica, limpa contato. E um óleo mineral depois na parte mecânica que faz a articulação, tá? O desengripante arrebenta o plástico, arrebenta o componente. Essa chave, ela é blindada. Não requer manutenção. Aqui eu injeto, faço a limpeza no ultrassom, né? Tiro. Limpeza no ultrassom. E depois coloco um pouco de óleo mineral aí. Faz a limpeza com limpa contato. Depois um pouco de óleo mineral na parte mecânica. A chave também é testada. Essa aqui tem uma chave, gente. Que quando você coloca o fone de ouvido, ela desliga as caixas de saídas, tá? Aqui eu vou botar ainda os resistores de casamento de impedância para o fone de ouvido. E depois faço a montagem dessa parte aqui no monobloco. Instalando já o pré-amplificador e demais partes aí, tá? Então eu monto aqui o pré-amplificador. Já tudo certinho. O cabo de alimentação AC também já está feito. É só encaixar ali. E fica show de bola. Pois é, pessoal. Quando a gente faz o levantamento dos primeiros aparelhos, a gente sempre vai aperfeiçoando a forma de fazer a montagem. Mas a montagem é a mesma, tá? Lembrando que o pré-amplificador, né? Ele teve ajustes. Então com isso houve melhoria nessa unidade. Eu acredito que essa melhoria não influencia muito em relação ao projeto inicial. Eu só fiz mais para entender como foi acoplado, né? Porque esse aqui é um tipo de amplificador, gente, que tem o NFB com o ganho definido na própria placa. E aqui no caso eu precisei redefinir o ganho baseado no pré-amplificador. Então o que eu quis fazer aqui só foi trocar os capacitores para você ter um ganho e uma atenuação nos agudos. Mas tudo depende desse cálculo do NFB aqui que é feito. Mas ficou show de bola, tá, gente? Eu gostei muito. Vou disponibilizar essa unidade para quem quiser comprar. Vai estar comprando o que vocês estão vendo aqui. Potenciamentos zerados. Os potenciamentos que geralmente são utilizados para volume, balance, agudo e grave. As chaves estão perfeitas, a entrada conectodinha, tudo limpo, pintado, inclusive pintura tipo eletrostática, tá? Então tá aqui, ó, como foi feita a montagem do transformador. Próximo vídeo eu vou mostrar para vocês já a placa montada, a placa do pré-amplificador já instalada. Vai dar para a gente ver como ficou a revitalização. Eu fiz o recap completo, tá, gente? Todos os capacitores eletrolíticos foram trocados. Porque capacitores eletrolíticos, gente, envelhecem. Então tá aqui a prova do crime, né? São os capacitores que foram retirados da placa do pré-amplificador. E com isso eu tive a revitalização da placa. Limpeza, etc. Ressolda dos componentes. E, por enquanto, estamos nesse passo aqui. Então, você que gostou do vídeo, dá aquele like para ajudar o canal. Se você não for inscrito, se inscreva. Muitos vídeos interessantes que você aprende. E pode também aprender a fazer revitalizações, tá, gente? Basta só começar. E se você não fez o curso ainda de manutenção de amplificadores, se interessa, nós temos um curso fantástico de manutenção de amplificadores de potência, né? E temos também o curso básico de eletrônica. Para quem não conhece, que é aprender do zero. Do zero a cem é o nosso título, né? Do nosso curso. E aí vamos ter vários outros cursos aí. Serão bem-vindos aqui na área. Então é isso aí, pessoal. Aquele abraço. Fique com Deus. Até a próxima.